Na nossa quarta carreira, ó, uma, duas, três, começando a quarta carreira. Então, eu fiz leque, dentro de leque, três correntinhas e vamos começar o nosso abacaxi. Eu venho entre um ponto alto e outro, ó, introduzo a minha agulha. Um ponto baixo, três correntes, um ponto baixo no próximo espaço, ó. Três correntes, um ponto baixo no próximo espaço. Três correntes, um ponto baixo no próximo espaço. Três correntes, um ponto baixo. Três correntes, todo o espaço, ó, um ponto baixo. Três correntes, ó, lá, um ponto baixo. Três correntes, um ponto baixo no próximo espaço. Três correntes, ponto baixo no próximo espaço. Três correntes, um ponto baixo. Olha lá. Ficou, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É isso aí. Três correntinhas. Leque dentro de leque. Aqui são três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. Três correntinhas. Três correntinhas. E vamos lá de novo, ó. Cada espaço, ó, em cada espaço, eu vou colocar um ponto baixo, ó. Um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Toda essa carreira será assim, ok? Aí, no início do vídeo, eu disse que a Ione Guimarães havia feito, fez essa blusa, também preta, na cor preta, com a fio esterlina e que ficou linda. E eu disse no YouTube, não é no YouTube, gente. Nem sei se ela tem canal no YouTube. Ela postou essa blusa em um grupo de crochê no Facebook. Eu vim no Facebook, eu vim no Facebook, a blusa dela. Eu até tenho ela como minha amiga no Facebook, a Ione Guimarães é o nome dela. Então, eu vou perguntar pra ela se ela tem canal no YouTube. Olha, então, agora, toda a minha carreira será assim, ok? Eu vou finalizar essa carreira e volto com a próxima carreira. Mais uma carreira finalizada. Então, vamos dar início a outra. Aqui, nós vamos ter uma pequena mudança. Então, vamos emendar ponto baixíssimo. Vamos subir. Três correntinhas, mais dois pontos altos. É, totalizou três pontos altos com a correntinha. Duas correntinhas, três pontos altos no mesmo lugar. Opa, duas correntinhas de novo e três pontos altos no mesmo lugar. Olha aí, dentro do nosso nequinho, nós tivemos três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos no mesmo lugar. Olha lá. Três correntinhas. E vamos continuar diminuindo o nosso abacaxi. Peguei lá na argolinha do abacaxi. Então, essa aqui vão ser sete argolas. O anterior deu oito, essa vai dar sete. Então, três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. 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 Vamos lá pra dentro do nosso leque, ó. Que vão ser... Que vão ser... Três pontos altos. Três pontos altos. Três correntinhas. Três pontos altos no mesmo lugar. Três correntinhas. Três pontos altos no mesmo lugar. Olha lá, como que tá ficando. Ó, dentro do leque, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta carreira eu tenho... Dentro do meu leque eu tenho três pontos altos, duas correntes, três pontos altos, duas correntes e três pontos altos novamente. E no abacaxi, ó, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete argolas. Então, nós estamos diminuindo o abacaxi e abrindo o nosso leque, tá? Toda essa carreira será assim, tá? E eu volto com vocês, vou adiantar essa carreira, volto com vocês na próxima carreira. E nós terminamos a sexta carreira. Um, dois, três, quatro, cinco, sexta carreira. Três correntinhas. Vamos emendar com ponto baixíssimo. Caminha com ponto baixíssimo até chegar dentro do leque. Vamos subir. Três correntinhas. Mais dois pontos altos no mesmo lugar. Olha lá, totalizou três pontos altos com as correntinhas. Duas correntinhas. Três pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas. Nesse espaço aqui, nós vamos fazer outro leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Teodos altos. Vamos fazer outra a correntinha. Olha lá. Certinho. Três correntinhas e vamos continuar diminuindo o nosso abacaxi. Três correntes, um ponto baixo, 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 três correntes, um ponto baixo. Agora, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis argolas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis argolas. Três correntinhas. E vamos lá, ó. Aqui. Nesse intervalo, eu vou fazer um leque. Vou fazer duas correntinhas e nesse intervalo, eu vou fazer outro leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos no mesmo espaço. Duas correntinhas. Vamos pro próximo espaço, ó. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Vá lá. E, se você falar, ah, mas tá embabadando tudo, tá mesmo? Ó. Tá mesmo, cheio de babado. É assim mesmo, viu? Daqui a pouco, a gente vai... Isso aqui tudo vai se arrumar. Nós estamos fazendo frente, costa e as duas mangas. Três correntinhas. E vamos lá pra dentro da argola do abacaxi, ó. Primeira argola do abacaxi, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo na próxima, 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 três correntinhas, um ponto baixo na próxima. argola. Toda a nossa carreira será assim. Olha lá. Essa será a nossa carreira. Aí, eu vou terminar essa carreira e volto com vocês. Terminamos a nossa quarta carreira. 1, 2, 3, 4. Vamos emendar a terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vamos caminhar até o meio do leque com ponto baixíssimo. Essa, então, é a nossa quinta carreira. Três correntinhas, sobe três correntinhas, mais dois pontos altos, duas correntinhas de intervalo, mais três pontos altos no mesmo lugar. Nós ainda estamos fazendo leque dentro de leque. Olha lá. Ó, três correntes. 1, 2, 3. Na quarta carreira, nós fizemos nove argolinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, nós vamos começar a diminuir essas argolinhas. Olha, eu vou dentro da argolinha, ó, com a minha agulha dentro da argolinha. Não esse espaço aqui, tá? Dentro da argolinha, ó. Um ponto baixo, três correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas, próxima, um ponto baixo. Três correntinhas, próxima, um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo na próxima, um ponto baixo. Um ponto baixo na próxima, uma argolinha. Nessa carreira, nós teremos apenas oito argolinhas, tá? Tudo continua igual com três correntinhas de intervalo. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito argolas, tá? Três correntinhas, leque dentro de leque, ó. Então, são três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. No mesmo lugar. Olha como tá ficando. Ó, essa é a nossa quinta carreira. Toda carreira vai ser isso, ó. Três altos, duas correntinhas, três altos, três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo, até formarmos oito argolas. Três correntinhas, leque dentro de leque. Toda essa carreira será dessa mesma forma, ok? Tchau. Tchau.